E agora, covil de monstros com Tadeu Terra. Ah, estamos lá com mais um covil de monstros. Beleza, pessoal? Essa é a quarta-feira. Adoro quarta-feira porque tem covil de monstros. E hoje, pessoal, eu recebo o monstrão dos bonecos de manipulação e dublagem, Rodrigo Araújo. É isso aí! Rodrigo já da casa, né? Pô, cara, tô ficando da casa, né? Bom demais, né? Um prazerzaço, uma honra. Já esteve aqui no programa do Davi Fraga, o Empreendedores Compulsivos, né? É verdade. E agora voltou para o covil de monstros? Poxa, mó honra, mó honra. Olha aí. Você deve estar reconhecendo a voz do Rodrigo. E aí, pessoal, tudo bem? É uma honra mais uma vez estar aqui. Puxa, que legal. E hoje você tá vindo pra representar a Azuco Puppets? Azuco Puppets. Azuco Puppets. É isso aí, Azuco Puppets. Animal. Bonecos de manipulação. Como é que você começou com essa história de bonecos de manipulação? Boneco de manipulação, pra quem não sabe, são os famosos bonecos da Vila Sésamo, do Muppets, do Cocoricó, enfim, né? Caça-Latin-Bum, tantos outros aí, né? São os bonecos de meio, né? Ou se eu falo boneco de meio, é boneco de meio corpo, né? Ele não tem a perninha nem nada, pra que você possa manipular na TV, no teatro, no cinema, né? Que só aparece metade do corpo, né? Certo. Ah, boneco de meio, exatamente. Boneco de meio, é. Geralmente, o manipulador fica no cenário, ele é mais alto, né? Suspenso. Ele é suspenso, ele fica na parte de baixo, aqui o cenário, e você usa toda a manipulação, né? O Louro José é um grande exemplo. O Louro José é um grande exemplo. E como é que você começou nessa história de, pô, vou começar a modelar os bonecos de manipulação? Pois é, foi uma coisa muito louca, assim, porque eu sou dublador, e aí, além de dublagem, né? Eu já falei aqui também que eu sou instrutor de defesa pessoal. Olha aí. E com o esquema da instrução de defesa pessoal, eu precisava trabalhar o meu corpo um pouco mais. Então, eu procurei alguma coisa pra fazer pra trabalhar toda a parte muscular, toda a parte de equilíbrio do corpo, enfim, tal. E aí, eu entrei, conheci a mímica. Certo. Entrei na mímica, comecei a fazer mímica, e aí conheci o Paul, o Paul Zanon. Paul Zanon, monstrão, que já esteve aqui no Covil. É, conheci o Paul Zanon, que foi o meu professor também, né? Foi o meu instrutor de mímica. E aí, eu comecei a aprender a mímica, comecei a fazer todo o espetáculo de mímica, e com essa amizade boa, eu comentei. Ele, conversando comigo, falou assim, olha, eu faço bonecos também, eu faço... Eu falei, cara, eu tenho uma vontade de aprender a fazer um boneco, porque eu quero fazer um boneco, vamos fazer um boneco? Certo. E aí, esquematizei com ele, falei assim, cara, quanto é que você cobra? Quanto é que você cobra? Eu quero ficar um dia inteiro, um final de semana inteiro, pra aprender a arte de se fazer um fantoche. Certo. Ele falou, beleza, vai lá pra casa. E é na casa dele mesmo. Foi na casa dele. Na casa dele é um ateliê, né? Sim. Você entra na casa do Paul Zanon, é. Você entra na casa do Paul, cara, é um ateliê, cara. É muito louco ali dentro. Abraço, Paul Zanon. É, grande Paul. Paul Lerito Arte, eu adoro vocês. Grande. E aí, ah, eu fazia mímica com o Luiz Luiz. Certo. Foi meu professor, e o Paul Zanon era como se fosse assim, o instrutor de apoio, né? O instrutor de apoio. Certo. E aí, legal, eu fui fazer esse curso com ele. Aí, ficamos dois dias. Cara, é muito intenso, é muita coisa. Nossa, é muita informação que você pega. E eu chegava lá, nove horas da manhã, saía dez, quase onze horas da noite. Caraca. Então, foi uma coisa realmente intensa, ali, pauleira, né? Foi, sabe por que foi? Porque, por exemplo, o curso que eu dou tem a Rose. A Santa Rose, né? Minha mulher. Porque a Rose, ela costura. Então, ela facilita o processo. São dois dias de curso, né? Eram dois dias de curso, porque agora, final de semana retrasado, foi o último presencial, né? Olha aí. E agora, só online, só digital, né? Certo. Agora, os cursos vão ser todos digitais. Mas, eu falo daqui a pouco, né? A gente pode falar sobre isso. Sim, sim, sim. Então, a Rose, ela prepara toda a parte de costura. Então, facilita e ganha um tempo da gota, rapaz. Entendi. São dois dias, de nove às seis da tarde. Dois dias de nove às seis da tarde. E se a galera, que nem eu, por exemplo, eu não tive isso, né? Eu tive que aprender a costurar. Certo. Porque a última parte do boneco é a costura, que é o acabamento todo. Aham. E, cara, quando você usa a costura, demora, bicho. Pode botar uma musiquinha suave ali. Com certeza. Esquecer da vida, que você vai ficar costurando e tal. E a Rose, não. A Rose, ela já antecipa esse processo. Então, ela bota ali, o pessoal já marca o tecido. Ela vai lá na marca. Então, já dá aquele... Já agiliza muita coisa ali, né? Então, o cara começava no sábado, chegava no domingo às seis, sete, oito horas da noite e já levava o boneco pronto. O boneco já pronto. Caraca. Acabado pra casa, né? E aí, é aquele tradicional, né? Corte de espuma, cola os vincos. Exatamente. Você cola primeiro, você faz o desenho, o esboço. Depois desse esboço, você transforma em molde. Do molde, você joga na espuma. Você faz toda a marcação. Corta. Depois, você cola, né? Com essa cola, você... Aí, você começa a fazer a parte de mecanismo, que a gente diz, né? Que é o mecanismo da boca. É o mecanismo das mãos, né? Porque ele leva o mecanismo, né? Você tem que fazer os dedinhos. Você pode fazer a mão e ela vai ficar parada, assim, o tempo todo, se não tiver um mecanismo. Agora, se você internamente tiver um mecanismo, você pode botar o dedo, você pode fazer o dedo... Um esqueletinho de arame. Um esqueletinho de arame. Você pode transformar a mão, colocar a mão do jeito que você quiser. Aí, você tem também o mais avançado, que é no olho também, todo o mecanismo de olho. Você pode fechar, abrir o olho. Você pode girar pra um lado, girar pro outro, né? Então, tem toda essa parte que a pessoa aprende. Não aprende nesse curso básico, mas aprende no curso... Entendi. Mas tudo isso num boneco de espuma ou aí eu já é um outro tipo de boneco? Tudo isso num boneco de espuma. Caraca, velho, olha só. Tudo isso num boneco de espuma, é. Mas eu tive professores maravilhosos. Eu tive o Paul Zanon e o BJ Geyer, né? Sim. Geyer, Geyer. Geyer. Que é o... É o Geyer. É o Geyer. Talvez pelo pronúncio, Geyer. Da Stan... Como é que é o nome? Da Stan Winston. Stan Winston. Stan Winston School. Se você não conhece Stan Winston School, dá uma gulgada aí que vale muito a pena. Tudo que você precisar e você quiser conhecer e quiser aprender, lá é muito legal. Sem choradeira, porque tá tudo em inglês, porque enfim... E dólar também, hein? Exatamente. Doleta, doleta. Então, tá aí. Se algum curso de inglês quiser patrocinar com a Viu de Vossos, estamos abertos aí pra conversa, porque, né? Muito material, porque infelizmente muitos dos materiais que a gente busca, que a gente vai estudar, tá tudo em outra língua. Tá tudo em outra língua. Não existe material... Olha aí. Ou você pode ter a sorte de ter Azul com o Púlpitos ou com o Delito Artes. Com certeza. Né? E o Itadeu Terra, né? Em breve. E o Itadeu Terra, né? E o Itadeu Terra, com certeza. Cara, esse cara aqui é fera demais, gente. Vocês não têm noção como esse cara aqui é the best. Que isso. Mas, vamos lá. Eu tive o BJ, né? Tive o Pousa Non. Fui aluno do Glauco Long na parte de escultura. Olha aí, Glauco. É, fui aluno do Glauco Long e do Rainha, né? Do Henrique Rainha. Do Henrique Rainha. Olha aí. Então, isso me facilita, porque... Por que que facilita? Por que que eu tô falando isso? Porque a concepção da cabeça, você tem que fazer o molde. Você faz o molde na massa. Sim. Pra você fazer a parte da cabeça... Porque a cabeça é o seguinte, você... Ah, eu quero um cachorro. Tá. Aí você fala, caralho, como é que eu vou fazer a cabeça do cachorro, cara? E agora? Então, você faz através do molde. Então, eu explico, é a primeira aula para os alunos. A gente faz um molde básico, redondo. Certo. Fazer aquela cabecinha redonda, só com a boca. Aí eu mostro como é que é numa massa pequena. Uma massa do tamanho da minha mão, né? Certo. Aí eu vou, faço a massa. Aí eu falo pra eles, olha, aqui tá a massa, a gente fez o molde da boca. Fizemos o molde da boca e agora a gente vai cobrir de fita crepe. Então, a gente cobre de fita crepe a metade da cabeça. Depois que tiver coberta a metade da cabeça, você vem com a canetinha demarcando toda a parte que você quer. Sim. Delineando a cabeça. Tira toda essa parte da fita. Certo, da fita ali. Da fita e coloca no papel e passa pro papel. Do papel você amplia pro tamanho da cabeça que você quer. É basicamente um molde de costura. Um molde de costura, um molde de retalho, né? Sim. De retalho de... É aquilo ali. Então, eu acho muito importante porque, é claro, você pode ser um bonequeiro entrando na Pinterest, por exemplo, e fazendo... E retirando ali todos os moldes que você precisar de bonecos e tal. Só que não é aquele... Não é legal. Por quê? Porque é legal você ter o seu molde de boneco. Você ter o seu padrão. Você ter o seu estilo, né? Sim, exatamente. Você pode, você tem vários lugares que você pode tirar moldes e tal. Mas é legal você aprender a concepção. Como você faz? Como é que você desenvolve o molde? Como é que você cria o seu boneco? Como é que você faz um focinho? Como é que você faz um bico? Como é que você faz uma cabeça de dragão? Como é que você faz... Sei lá, qualquer tipo de... Cada caso é um caso, né? E aí você vai ter que estudar realmente. E aí, modelar ele primeiro pra você ter uma noção de como conceber isso, né? Exatamente. E como é que surgiu a Zucco Puppets? O nome Zucco veio da minha família, né? Minha família italiana, chamada Matsuco. M-A-Z-U-C-C-O. Certo. E esse do Matsuco, eu falei assim, pô, eu podia utilizar o nome da família, né? Importar, botar um Zucco aí, né? Pegar o Zucco, né? Fica uma coisa bonita, não fica? Zucco Puppets. E aí, cara, foi muito engraçado porque eu montei isso no Instagram. Porque a gente não tem um site ainda, né? Certo. A gente só tem no Instagram e no Facebook. E aí, eu botei Zucco Puppets e comecei a fazer os bonecos e comecei a colocar as fotos ali e tal. Cara, nenhum brasileiro acessava. Só americano e europeu. Caraca. Os europeus e americanos começaram a acessar e começaram a descobrir a Zucco. E eu comecei a vender boneco pros Estados Unidos, pra Europa, tudo em dólar. E aí... Olha aí! E eu não sei falar muito inglês, saca? Eu sou traduteis. Saca? Aquele lance que o cara fala assim, hi! É o hi? Peraí, hi. Hi. Hi, vou lá, traduzo. Ah, hi é oi. Santo do Google Translator, né? E, cara, minhas negociações foram assim, cara. E o cara falava, ó, eu quero assim, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu falava, peraí, só um pouquinho. Peraí, caramba, vou ter que ir lá traduzir o negócio pra saber o que o cara queria. E foi assim, eu fui vendendo e a Zucco começou a ser conhecida internacionalmente. Caraca! Mais do que aqui no Brasil. É incrível, assim, porque a gente tem uma... É engraçado ter um público de fora, né? E não ter um público interno. Porque, assim, o Brasil tem muitos programas infantis com boneco, o Cocoricó, o Castelo Rá-Tim-Bum, o Rá-Tim-Bum, né? Teve muito boneco. E ainda assim, essa... A cultura, né, do boneco de monoculação não tem aqui, né? Não tem, ainda não tem, né? É, exato. Agora terá, agora terá. Olha aí. Mas, então, aí você começou a conseguir seus clientes de fora. Como é que foi, assim, não foi fácil, então, né? Nossa! Por conta da língua. Pois é, eu penei bastante, né? Hoje eu já tenho uma certa facilidade. Ah, olha aí, olha aí. E aí eu já pego, o cara já vai ali, eu já... Enquanto eu escrevo em português, já tá sendo traduzido, eu já mando pra eles traduzir. Entendi. Então, fica mais fácil da gente conversar. Mas, no começo, foi bem difícil, porque eles queriam alguma... Pô, você não sabe o que é você tá conversando com o árabe. E o árabe falando em inglês. E... Ninguém falando a língua mãe, né? Ninguém fala, sabe? Pra você achar um denominador comum ali, cara, é a coisa mais louca do mundo. Mas é engraçado isso. Mas como é que eles entram em contato com você através do Instagram, né? Mas eles já vêm com pedido, assim, tipo, ah, eu quero um boneco assim, assado, porque ele vai ser usado pra isso? Ou eu quero um boneco porque eu quero deixar aqui na estante do meu escritório? Como é que rola aí? É, é exatamente isso. É exatamente tudo isso que você falou. Tem todos os casos. É, tem gente que quer um boneco porque quer ter. Eu sempre quis ter um boneco parecido comigo. Aí o cara... Olha, eu quero um boneco. Tá aqui a minha fotografia, frente, verso e tal. Eu quero que você faça esse boneco aí, de meio, pra mim. Beleza. Ah, eu sou um ventríloco aqui. Nossa, muito ventríloco que me... Que legal, cara. Que acessa a Azul. Ah, eu sou um ventríloco e eu queria com o corpo inteiro, com perninhas, né? Com um sapatinho, com um pezinho e tal. Quanto é que você cobra? Ah, beleza. Vamos fazer, ó, esse modelo aqui. Então, hoje a gente já chegou num nível que a gente já produz, a gente já faz a roupa. Faz tudo. Deixa o boneco pronto. O boneco sai daqui pronto, entendeu? Entendi. E de tanto a gente ficar conhecido lá fora, a gente começou a se preocupar aqui dentro. Eu falei assim, falava com a Rosa. Rosa, a gente precisa fazer um curso aqui pro pessoal saber que a Azulco existe aqui no Brasil. Exatamente, né? Porque, tipo, você tem clientes lá fora e não tem clientes aqui dentro, né? Hoje são 5 mil, 5 mil pessoas inscritas no canal lá no Instagram. Olha que legal, cara. E, cara, é muita gente. Aí você fala assim, desses 5 mil, pode botar aí, tranquilo, umas 3 mil pessoas lá de fora. Umas 2 mil aqui. Caraca. É engraçado essa coisa dos números, né? É muito louco isso. O Covil de Monstros, ele tem um público, óbvio, né? O público maior dele é aqui dentro. A galera que mais ouve o Covil é lá do Rio de Janeiro. Então, abraça a galera do Rio de Janeiro. Depois vem a galera do Sul. Aí, depois vem o pessoal de São Paulo. Mas, ainda assim, a galera dos Estados Unidos. E da Suécia. Ainda maior que a galera de São Paulo. Olha aí, Suécia, cara. A galera dos Estados Unidos, Suécia. Então, muito obrigado a todos vocês que acompanham o Covil de Monstros aí, por lado a fora. Ó, acesse a Azucu Púlpets, por favor. Com certeza. Conheço a Azucu Púlpets no Instagram. Mas, agora deixa eu te perguntar em relação a materiais. O material que você usa é espuma comum mesmo? Ou você importa algum material? Espuma comum. Espuma comum. Aquela que fica amarelinha depois no final, né? Ela vem branca, bonitinha, e no final tá tudo amarelo, né? O segredo mesmo ali é o corte, né? Eu não sabia nada de espuma, cara. Eu não sabia nada de espuma. Aí, eu comprei, aí mandei cortar a espuma. Tudo branquinha, né? Botei lá em casa, assim, tal. Certo. Fez aquele estoque de espuma branquinha. É, espuma branquinha. Aí, comecei a trabalhar na espuma, de repente... Meses depois? É, teve um dia que eu cheguei... Amarelo. Cheguei pra Rose, não sabia porra nenhuma, né? Aí, eu cheguei pra Rose e falei... Amor, venderam espuma ruim pra gente. Olha aí. Tá ficando tudo amarelo, cara. Olha isso. Não, não pode. É que eu vejo nos filmes lá, tudo branquinho. Aqui é a nossa amarela. É normal, né? Ela vai amarelo no contempo mesmo. Exatamente. Depois eu fiquei sabendo, olha só. Porque é a espuma de poliuretano. Exato. Né? Exato. Aí, depois eu... Né? Aquela... Aí acontece, a gente fala, não, é a espuma comum mesmo, acontece isso. É, a espuma comum. Aí você... Aí depende também da... Da espessura, né? Certo. Da espessura que você trabalha. Então, geralmente a gente trabalha com espuma de um centímetro, um centímetro e meio, até dois centímetros no máximo. Certo. Né? Pra boneco, pra manipulação é melhor. É, porque aí ele fica mais maleável, né? Fica mais maleável e tudo mais. Não precisa ser uma... Tem espuma de densidade maior, que aí você faz uma coisa mais estrutural, né? Mais estrutural. Quando você quer fazer o cabeção, aquela cabeça grande, aquelas coisas... Aí tudo bem, precisa de uma certa espessura pra até segurar o mecanismo por dentro. Aham. Mas, nesse caso, não precisa ser tanto assim, né? Porque você ainda tem o tecido que segura e ainda tem toda a parte de mecanismo dentro da cabeça. Aham. Então, isso dá uma segurada boa. Olha aí. A mão, por exemplo, o braço também, nós temos a parte da linha, da cordinha que a gente passa por dentro, até pra poder fixar no corpo, né? Tanto no corpo, na mão e no braço. Então, você também tem uma estrutura por dentro e tal. Ele é todo acabado mesmo. Entendi. Deixa eu te perguntar. Dentro da variedade de materiais pra acabamento dos bonecos, qual que você trabalha? Eu sei que tem muitos bonecos que são acabados em feltro, tem bonecos que são realmente são, tipo, com algodão, com... Quais são as variedades de materiais? Todas. 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 Cara, pior que é, porque a gente... Brasileiro, nós somos muito criativos, né? Certo. Então, a gente procura usar tudo. Tem um boneco que eu fiz, que ele tem um queixão aqui, assim, e a barba dele é toda cheia de bolinhas, assim, né? Certo. E ele por dentro, essa parte toda aqui, eu tive que fazer um sanduíche, né? E aí ele começou a ficar muito, assim, muito xoxo, né? Ficou muito fininho. Eu falei assim, pô, um queixão desse, fininho desse jeito. Eu usei fibra. Eu usei fibra, coloquei, enxertei no meio dele. Ele começou a encher e ficou aquele queixão legal. Aquela queixola cepacol, né? Aquela queixola cepacol, entendeu? Então, varia, varia. A parte de feltro, por exemplo, a gente usa dentro da boca, né? Usa o feltro dentro da boca, pra língua, pra parte escura. Da boca, enfim. A gente usa muito feltro nessa parte. Ou pra fazer determinados, determinadas roupas ou acessórios. Eu fiz um romano, tipo aqueles romanos do Asterix. Sei, sei. Cara, ficou muito legal. Ele abre e fecha o olho, assim, é muito legal. E a roupa dele é feita de EVA com feltro. Caraca! Então, eu fiz a roupa de EVA e o feltro. Eu colei o feltro todo pra dar aquele desenho do... Da placa de peito romano. É, de peito romano. Então, cara, ficou bem legal. Então, a gente utiliza tudo que vier em boneco, em fantoche. É bem-vindo, né? Entendi. Cara, a gente tá chegando já no finalzinho do nosso programa. Melhorinha, rapidinho, né? E eu sempre peço pro nosso convidado deixar um recadinho para os próximos... Não, os futuros monstrões. Quem sabe os futuros monstrões da manipulação, os futuros monstrões, enfim, do mercado de bonecos no Brasil. Então, tá aberto pra você aí. Galera, olha, é um mercado que, se Deus quiser, vai estar em expansão em breve. Se depender da Zucco Púlpites, vai estar em expansão mesmo, né? Da Polirito Artes, né? Do Tadeu aqui também. Sim, tem meus bonecos aí também. Esse cara é fera nos bonecos, você precisa ver os bonecos dele. Então, assim, é um mercado que tá em expansão mesmo, que a gente vai fazer de tudo pra que se torne primeiro mundo como é lá fora. Lá fora, a brincadeira é séria. Temos aí um grande nome, Jim Hanson, né? É, o Jim Hanson, criador dos Bumpets. Sim, em Vila Sésamo, né? É, Vila Sésamo e tal. O cara é fera. Então, assim, eu espero que aqui também tenham os seus Jim Hansons, né? É isso aí, a gente tá batalhando pra isso. E a gente tá trabalhando também, em breve a gente vai lançar a parte de um curso online, né? Pra quem quiser aprender toda a parte, tanto de manipulação quanto pra fazer os bonecos, né? Criar os bonecos, você pode fazer em casa, assistindo o vídeo a hora que você quiser, vai lá e faz, vai fazendo boneco e tal. E em breve vai estar saindo aí no ar, né? Ah, legal. E não esqueçam de acessar o Instagram, né? A Zucu Puppets. Que vai estar lá na página do Convill. Exato. Tanto no Instagram quanto no Facebook. E em breve a gente vai estar soltando o nosso site aí. Eu só não soltei o site porque a gente ainda não viu, assim, a possibilidade... Assim, a gente não acha que o site seria tão... Hoje em dia, né? Hoje em dia, né? Você tem todas essas mídias sociais. Sim. Mas assim que você soltar o curso, por favor, você nos avise que a gente coloca na página do Convill. Puxa vida, com o maior prazer, com o maior prazer mesmo. Rodrigo, cara, muito obrigado por você ter vindo aqui e ter aceito o convite. Eu que agradeço, cara. De verdade mesmo. Ainda bem que nós temos aí tantos monstrões aí no mercado, em várias áreas diferentes, cara. E eu fico muito contente com isso. E esse é o intuito do Convill. Eu estou sempre aí trazendo para vocês, mostrando em quantas áreas a escultura pode se aplicar. Eu fico muito contente com isso. Pessoal, a todos vocês que nos acompanharam até agora, muito obrigado. Fábio e Janaína da X3 Clay, muito obrigado novamente por patrocinar o nosso querido programa aqui. Ao todo o pessoal aqui da Rádio Geek, Gabriel Pazut e toda a equipe. Grande, Gabriel. Muito obrigado novamente. E agora, voltem com a sua programação normal na sua Rádio Geek. Rádio Geek, apaixonado por aquilo que fazem. Valeu, pessoal, obrigado.